Para os atrasadinhos que deixaram para a última hora o presente de Natal, tem aqui uma loja nova. Eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente porque eles estão queimando estoque de infantil. Estoque infantil. Bom, Eveline, você vai trabalhar só com adulto agora e o preço que você colocou nos conjuntos e tal? Tá bom mesmo? Tá ótimo, excelente. Olha, ela fez uma pesquisa e colocou preço bom para você. Conjunto infantil, do 1 a 8, vai sair por quanto? 8 reais. 8 reais, que marca você trabalha aqui? São várias, Dalmar, tem... Malve, tô vendo aqui Malve, tem várias marcas famosas, por 8 reais, do 1 a 8 anos, tá? E a partir de outra numeração é outro preço, mas um pouquinho só mais. Aqui bermudas de moletom você vai fazer por quanto? 7 reais. 7 reais também, várias marcas famosas que você encontra aí no mercado. Camisetas a 7 reais, gente. Camiseta de malha bem legal, paio, né? Que marca mais tem de camiseta aqui? O Mino. O Mino. Tem a Rebel. Malve também, tô vendo aqui muitas marcas por 7 reais, camiseta bem legal, hein? Conjuntinho, esse de moletom feupado, mas está calor para usar, compra para o ano que vem, porque no mínimo vai estar o triplo do preço. Por quanto está saindo agora? 11 reais. 11 reais só, também tem Malve, Marisol, Dalmar, tem várias marcas famosas. Vestido, olha só, para você tem vestido de microfibra e vestido de viscose, com botão, sem botão, com as costas de fora, cheio de detalhes. Por quantos vestidos? Apenas 20 reais. 20 reais aqui na Papileu. Você não falou o nome da loja, tô falando agora. Você vai encontrar também camisas. 13 reais. 13 reais, tem estonada, camisas de várias estampas diferentes, tem lisa também, manga curta e manga longa por 13 reais. Gente, guarda bem o nome. Papileu com promoção até sábado, dia 24. E fica aqui na Tuiuti, número... Tuiuti 1331. Subindo a Celso Garcia, você vira na Tuiuti à direita. Entre o metrô Tatuaté. Telefone 294-2170, eles funcionam de segunda a sábado, qual horário? Nós vamos funcionar das nove às vinte. Promoção. Promoção, né? E no sábado, das nove às vinte. Aqui é Papileu.